Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise, como prometida ontem, da Itaúsa. Espero que vocês estejam se divertindo com os Seleções ali, eu acho que ficou bem legal, acho que vai apelhar bastante a quantidade, a facilidade de acessar conteúdos ali, das lives, sem ter que assistir as duas horas inteiras, então eu vou fazer esse trabalho de curar ali as partes mais interessantes, que eu achei que são mais interessantes. De qualquer forma, voltemos aqui à operação da Itaúsa, é uma holding de participações, para quem não sabe, basicamente, para ter uma compreensão mais clean do negócio, é um escritório que investe em outras operações, sejam elas de capital aberto ou não. Então, isso para facilitar a compreensão, é uma simplificação meio chula da coisa, mas basicamente é isso. Antes de mais nada, não faz qualquer sentido investir em Itaúsa, com essa configuração de portfólio, então esse vídeo aqui resulta nisso no final, só para vocês saberem, nenhum sentido, zero, nada, zero. Mas a gente chega lá, e aí eu vou justamente desenvolver isso à medida que a gente vai entrando aqui no portfólio no ativo. Primeiramente, é importante conhecer a operação, ajuda no entendimento da conclusão que eu já passei aqui para vocês. A operação é uma holding, como vocês podem ver aí na tela, com participação em sete operações. Ali a gente tem o Itaú, que é disparado, a maior participação deles, o que é mais relevante para o resultado, todo mundo conhece Itaú, a XP, novamente todo mundo conhece, a Alpargatas, fabricante ali da Havaianas, agora com uma marca nova, a Rothes, lá fora, justamente expandindo, tirou a Oscar ainda de dentro, tirou a Mizuno dali de dentro, mudando ali a operação, mas basicamente fabricante ali de chinelo, sandália, sapato, esse tipo de coisa, acessórios. A Dexco, que está analisada no canal recentemente, faz ali painéis de madeira e por aí, vai coisa para casa, pia, negocinho para abrir e sair água, agora me fugiu o nome, eu estou cada vez mais maluco, cara. A Eja, que é uma empresa de saneamento básico, que está expandindo a operação, a Copa Energia, que é justamente o fruto da compra lá da Liquigás junto à Copa Gas, que agora foi rebranded, mudaram o nome ali para Copa Energia, e a NTS, que é basicamente a distribuição de gás natural, basicamente igual a TAG, que a gente sempre fala da Engie, a operação lá da Engie. Então tem uma tubulação ali de gás natural que era da Petrobras, a Petrobras saiu e eles entraram aqui na participação, a Engie comprou a TAG e eles compraram a NTS, um pedaço, uma participação, eu acho. Apesar da distribuição diversificada, vocês viram ali que tem várias operações, tem distribuição de gás, tem distribuição de gás natural, tem saneamento, painel de madeira, o resultado mesmo vem em 76% do que tange resultado operacional, ou seja, operações que estão rodando, nada de venda de adição nem nada disso, vem de instituições financeiras. Então 76% desse resultado aqui vem justamente de Itaú e XP. Então a diversificação, são várias operações, mas o resultado está bem concentrado em duas operações ali. Os últimos movimentos na alocação de capital na tela, eu acho que é bem relevante para ver como é que ela vem vindo. É visível o movimento que eu vejo como bem positivo na direção de diversificação dessa operação. Então acho que essa parte é bem interessante. A gente vê ali o aumento de posição na NTS, a distribuidora de gás natural. A entrada na EJA de saneamento, começando justamente a diversificar. O comprometimento na expansão da Pagatas, principalmente ele financiar a Rothes, o que acaba ampliando o tamanho da operação da Pagatas, o que deve fazer com que ela tenha mais relevância proporcionalmente nessa operação. E a alienação, a redução da participação de parte da XP, recebida pelo spin-off. Por que eles têm XP? Eles não compraram, eles receberam no spin-off. Saiu de dentro do Itaú a participação que o Itaú tinha na XP e eles receberam como eram acionistas do Itaú. A holding não tem interesse na manutenção dessa posição da XP, então eles devem alienar da forma que eles vivem como mais estratégicos aqui à medida que o tempo vai passando. Alienar significa vender, tirada ali de dentro. Eles vão transformar em dinheiro. Já fizeram com 1,36%, se não me engano, devem fazer com aquele restante. O resumo de cada uma das operações a gente vai colocar aqui na tela. Acho que vale a pena dar um pouco mais de cor para quem quiser pausar. Primeiramente o Itaú. A parte que me chama a atenção ali é o It, está muito bem, com mais de 80% dos clientes que não eram da base do banco. Então, de fato, uma forma, uma iniciativa muito positiva naquela evolução que a gente comenta direto dos grandes bancos de brigarem com o fintech. Isso daqui é o tipo de movimento bem positivo. A XP aqui deve ser totalmente alienada como comentado, a operação indo muito bem. Para a gente é mais relevante por ter relação com a modalmais e é explicado nos vídeos do canal. Está mais basicamente por isso. A Alpargatas remodelando o portfólio de marcas. Está os movimentos bem interessantes ali. Eu vejo a identidade de marca da Rothers ali, identidade de estilo, identidade de marcas bem casada com a Vaiana. Acho que foi um movimento bem interessante. O preço, quanto foi pago a mais ou a menos, a gente vai ver com o tempo, mas acho que foi um movimento bem interessante. Fortes investimentos ali, tanto em fusão e aquisição, e venda também, remodelando o mesmo portfólio, como estruturais produtivos ali com ampliação de fábrica e por aí vai. A Dexco, que eu vou colocar rapidinho no canal, porque foi analisada recentemente por mim, em terceiro trimestre de 2021, está no canal. A EJA, com forte ampliação da base de ativos. Então, ativo de saneamento de menor porte, mas tomando corpo, bem positivo. A Copa Energia, resultado da compra da Liquigás em conjunto com a Copa Gás. Teve um ano desafiador, pelo que falou a gestão. Eu já tinha comentado no canal algumas vezes que eu via que alguma dificuldade de gerir o ativo, dado que eles pagaram um preço consideravelmente acima de outras operações, a gente tinha uma óbvia sinergia com o ativo. Então, se eu tenho sinergia com o ativo, eu consigo, em tese, pagar mais do que quem não tem sinergia, justamente porque eu vou ter um ganho daquela copação da operação, que é o caso, por exemplo, da Ultrapar com a Ultra Gás. E mesmo assim, você consegue ir batendo o preço, você tende a ter uma avaliação de que você pagou um delta a mais do que deveria, foi consideravelmente a mais, dado que a Ultrapar, na briga, estava disposta a oferecer. Então, mais do que natural que a gente veja eles tendo alguma dificuldade de digestão da Copa Energia. Eu vejo isso não como negativo, provavelmente, mas eu vejo isso muito como a cobra gigante lá que come... Agora também esqueci o nome da cobra, impressionante. Que come o animal e fica digerindo, jiboia acho que faz isso, come o gado e aí fica digerindo dentro do corpo dela por dias e dias e dias, meses e meses e meses, aquele pedaço de carne gigante digerindo devagar. O NTS, a NTS, desculpa, é com distribuição de gás natural, como a TAG que a gente tem em contato pela Engie. Então, basicamente, ele era outra operação da Petrobras de distribuição de gás e foi vendida também de acordo com a Petrobras do acordo que a Petrobras fez, se não me engano, com a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, para reduzir o domínio ali no setor. Partindo para o conglomerado, a gente vê um lucro líquido bem positivo, 12,12 bi, pouca sensação vai comentar o crescimento e tal de 76%, não vou comentar, parte ali do efeito vem justamente do ano comparável a ser a pandemia e por aí vai, não é essa a relevância da coisa. A alavancagem é tranquila, eles medem um pouquinho diferente a alavancagem, se vocês forem ver, se não me engano, dívida líquida sobre patrimônio líquido mais passivo total, alguma coisa do gênero, não me incomoda, acho que dado que a gente não tem aqui uma holding não operacional, então não tem EBIT dali, é mais que natural que meça de um jeito diferentinho, não é um problema, mas a alavancagem não é a questão. O cronograma e o custo médio aí na tela, só FYI, só for your information, só para a informação de vocês, e agora a gente vai justamente ao que interessa, o fato do investimento não fazer qualquer sentido, lembrando, na configuração atual, eles fazendo várias alterações, aí vira outra operação, aí a coisa é outra, mas de acordo com o que a gente vê hoje em dia, não faz qualquer sentido, por quê? Primeiro, a ponta a tirar da frente são os dividendos, a galera vai reclamar e bababá, não sei o quê, que dividendo X, dividendo Y, eu não quero ter que lidar com isso daqui a pouco em comentário, então eu já vou tirar da frente aqui. ele tem aí em 2021, em queda já, dos anos anteriores, em parte, imagino, influenciado pela pandemia, mas em queda um dividendo pago versus o preço do ativo de 4,2% no ano de 2021, então não é algo que é gigantesco, nem grande, nem nada, então isso aqui é mais para tirar aquela bobeira de, ah, ela é uma boa pagadora de dividendo da frente, que vale lembrar, dividendo deveria ter zero relevância no processo decisório, o quanto paga dividendos, o que deveria ter relevância é o quanto ela consegue gerar de caixa, e daí, o que ela vai fazer com aquilo, se vai ser dividendo ou reinvestido é outros 500, mas o que deveria ser relevante é justamente a operação, tá bem, não pagar ou não pagar dividendos. Mas essa parte, sai da frente, dividend yield de 4,2% não chama atenção de ninguém, não falta operação no mercado que paga muito mais do que isso. Quando a gente olha o resultado, a gente vê o quê? Grande parte do portfólio tem capital aberto, e é cotado na bolsa, então a gente poderia ter acesso àquilo ali de outras formas, indo ao mercado, para ser mais exato, 82% do lucro líquido vindo do operacional, vindo do que de fato gera a operação, do que de fato opera para ganhar aquela grana, das operações de verdade. Para ser mais exato, 82% desse lucro líquido é gerado por operações que têm capital aberto na bolsa, então não preciso comprar por aqui, eu consigo ter acesso a isso da bolsa, então nada me impede de ir a mercado comprar participação. Esse é outro ponto que torna ela não muito algo diferente, algo que eu não consigo fazer sozinho. A outra operação relevante que não tem no mercado é a NTS, e aí a gente tem exposição a algo muito próximo da NTS, através da Engie comprada, que tem ali parte da operação da TAG, que eu vejo como mais positiva, como pacote fechado, a Engie, do que essa operação aqui, que tem um pedacinho ali que é a NTS. E não consigo montar um portfólio dos ativos que tem na Engie, por exemplo, as hidrelétricas, os campos eólicos, as linhas de transmissão, a mercado. Então enquanto aqui, para conseguir acesso a NTS, eu teria que empacotar uma cacetada de coisa junto que tem a mercado, na Engie, para ter acesso a TAG, eu conseguiria fazer aquilo diversificando o portfólio, e tendo acesso a ativos que eu não consigo a mercado, hidrelétrica, campo eólico, transmissão e por aí vai. Então não faz sentido, nem que seja pela NTS ali, que tem o resultado de 600 e alguma coisa, milhões. A holding só me gera custo. Então ter esse escritório acima ali, só me dá custo. Mas Cassiano aqui está gerando lucro. É uma holding não operacional. Se está gerando lucro, em alguma ocasião é uma holding não operacional, tem alguma coisa não recorrente acontecendo. E voa lá se a gente olhar a explicação, basicamente aquele outro, as receitas operacionais, é a alienação da XP em 888 milhões. Basicamente tudo ali é a venda daquelas ações da XP. Então assim, isso daqui não é algo que vai continuar acontecendo, por um acaso, teve a venda nesse período agora, o que significa não ter uma renda futura por causa daquilo, dado que eu estou me desfazendo de uma participação, que faz ali com que pareça que a holding dá lucro. Holding não operacional só dá custo, é só pepino. Ah, mas por que no caso da Ultrapar vale a pena? Porque no caso da Ultrapar eu não consigo ter acesso aos ativos que ela tem dentro da holding se não for através dela. Eu não tenho aqueles ativos na mercado, eu não tenho o Tragás na mercado, eu não tenho o Ipiranga na mercado, eu não tenho o Oxiteno na mercado e por aí vai. Mas e o desconto do Market Cap dos ativos versus a Itaúsa? E aí é outro ponto que vão incomodar. Vocês veem a abertura na tela do desconto que dizem que tem do valor de mercado dos ativos que estão lá dentro, versus o valor de mercado da Itaúsa. Esse desconto é devido. Vários motivos aqui. A operação tem um portfólio travado. Eu não decido quando eu quero mais ou menos de um ativo ou de outro ativo, dependendo do que acontece no mundo. Se acontece alguma coisa no mundo que favorece o Itaú e desfavorece a Dexco, se eu estou comprado nela separado, fora de estar comprado na Itaúsa, eu consigo alterar e ajustar meu portfólio para ganhar mais com esse movimento, ou perder menos. Aqui eu não consigo. Aqui o teto é travado. Então, se um pedaço da operação afundar, eu não posso ajustar isso. E vale lembrar, 95% do Market Cap, do valor de mercado do qual estamos falando, desse Market Cap positivo, tirando aqueles 4,1 bilhões negativos ali, está disponível na Bolsa de Valores. E eu ajusto como eu quiser. A estrutura me custa. Esse é outro ponto. A gente viu na abertura das contas ali que tem um custo, ter esse escritório por cima de operações que eu tenho disponível na Bolsa e que eu posso pagar aquele dinheiro ali que eu estou pagando para eles para mim de salário. Então, o que a gente vê aqui, além disso, um desconto ali de 4,1 bilhões negativos no Market Cap total só para bancar a Faria Limer, só para bancar esse escritóriozinho que faz uma gestão de algo que tem na Bolsa que eu posso fazer gestão sozinho. Lembrando, 95% do Market Cap aqui é disponível em Bolsa. Outro ponto, eles têm posições gigantes. Qualquer movimento aqui não pega o mercado de surpresa. Qualquer movimento aqui é telegrafado, afeta a precificação e leva um século para acontecer. Então, repitam comigo, 95% do capital, do capital de mercado ali, do Market Cap, positivo, disponível na Bolsa. Eu não preciso passar por esse processo de venda onde eu tenho que avisar a CVM e aí botar uma... fecha leilão para poder vender um bloco e bababá, não sei o quê. Eu posso fazer isso no meu portfólio sozinho e ajustar e ter uma proxy ali do Maita Usa. E a pergunta que vão postar nos comentários com certeza se eu não fizer essa profilaxia da dor de cabeça aqui, mas e se o ganho... mas e se zerar o gap, e se fechar esse gap de 21, alguma coisa por cento aí, 21,5% e se zerar aquilo aí, pô, é um ganho na hora. Hoje a gente tem aquele gap em 21,5%. Se eles zerassem no dia de hoje, seriam ganho ok. Não seria nada mágico, incrível, mas seriam ganho ok. Mas olhando o histórico dos últimos trocentos anos, e aí eu estou falando acho que desde 2019, 2009, o mínimo que esse gap chegou, que essa distância chegou, essa diferença chegou entre o quanto eu tenho de market cap dos ativos e o quanto eu tenho de market cap da operação da Itaúsa, foi de 16% em 2011. O que, se eu tivesse esse gap zerado hoje, daria um 6, 7%, alguma coisa do gênero de diferença, não acho que vale a pena a Reza para ganhar 6, 7%, se por algum acaso aquele gap reduzir. Vale a pena lembrar que aquele gap pode crescer. Vale lembrar que no final da teleconferência, além de tudo, é dito que o Itaú sempre, e aí eu estou coaching, eu estou falando o que foi dito exatamente, é ips literis, e que o Itaú será sempre a maior participação de longe dessa operação. Então, a gente deve ter uma operação que vai diversificar alguma coisa, mas no Itaú ele não vai fugir. Então, vai ter sempre um pedaço considerável de uma operação que eu consigo buscar mercado e que vai estar presente ali pagando o escritório em cima. Está resumindo de uma forma sucinta, mais ou menos, dentro do possível, 82% do lucro líquido disponível na Bolsa. Ponto. Posso eu ir buscar. O restante relevante, que é o caso da NTS ali, que gera uma grana legal, tem par mais interessante no caso da Inge. A TAG, eu quero ter participação de um Delta da NTS. Ótimo, faria pela TAG na Inge. Que vale lembrar, teve um dividend yield de 6,2% para quem gosta desse tipo de coisa em 2021, então foi quase 50% maior do que o dividend yield aqui. Impossibilidade de adequação do portfólio é outro ponto que me incomoda profundamente. Se a Havaiana sai de moda, se o painel de madeira vira brega, ou qualquer coisa do gênero, estou brincando aqui, obviamente, mas vocês entendem, se alguma das operações é afetada de forma diferente, eu tenho como, no mercado, ajustar a minha posição, zerar a posição indexo, aumentar a posição Itaú e por aí vai. Aqui eu não consigo fazer nada. E mesmo que eles quisessem adequar, volto a lembrar movimentos dinossáuricos, o que me lembra o Eduardo Rex do canal, que está sempre no Insta. Eu acho que ele vai gostar se ele ver essa análise de meus resultados aqui. Mas de qualquer forma, telegrafado, 300 anos para todo o mercado se preparar e eu recebo um desconto quando vou liquidar uma operação, ou pagar um prêmio quando vou entrar mais numa operação. É simplesmente que não faz sentido. O desconto de Market Cap é justificado, o que novamente tira mais um desejo aqui de entrar nessa operação, e tudo isso bancando um escritório, financiando férias, praia, roupinha de faria ali mesmo. Não acho que faz sentido, não é para isso que eu vim ao mundo. Não faz qualquer sentido entrar nessa compra aqui, nesses ativos através da Itaúsa. Gostou dos ativos? Pô, Cassiano, mas eu queria ter aquele portfólio na minha carteira. ótimo! Tirando aquela migalha de ativo ali que tem capital fechado, você consegue ir a mercado e pegar na mesma proporção se você quiser que eles têm aqui, exatamente igual. E você não precisa passar por essa trava toda de não poder ajustar no meio do caminho e pagar faria limer e por aí vai. Sinto muito, de verdade, por não ter feito essa análise antes, dada a obviedade da inviabilidade desse investimento. É algo que ficou patinando aí no canal e poderia ter queimado isso daqui há muito mais tempo e evitado muito possivelmente que a galera tivesse investido aqui. Então, eu acho bom que o ativo pelo menos não parece estar mal, o que possibilita ter uma saída mais tranquila. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, peço desculpa que foi uma análise consideravelmente mais longa. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como melhor. Detalhe um beijo a todo mundo e até amanhã com o anel e a energia e o compondo a tese e por aí vai. Tchau, galera!